Música Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala Debate. Primeiro programa do ano de 2014. No ano da Copa do Mundo, vamos descobrir o futebol no país da Copa. Como andam as rotinas de quem está envolvido com o mercado de futebol no Brasil. Nesse exato momento, 104 times disputam a maior competição de futebol júnior do país, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos tentar entender como está a situação de muitos desses clubes que estão formando atletas. A própria legislação brasileira, em 2012, mudou para regular a transferência de jogadores abaixo dos 16 anos. Vamos tentar entender aqui no programa como é que funcionam essas transações entre agentes, clubes, federações. Qual é o papel da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Quais são os paralelos que nós temos com outros países, onde as federações de futebol interagem mais diretamente nessa formação de atletas, como é o caso da Alemanha e da Espanha, por exemplo. Vamos falar sobre os seis meses que antecedem a Copa do Mundo. Como estão aí, não só as obras, não só a infraestrutura de cada cidade, mas como está a expectativa do público brasileiro para o que virá depois do evento nas suas cidades. Vamos dar uma olhada então no primeiro VT desta equipe de reportagem para a gente entender um pouco melhor a rotina do futebol no país da Copa do Mundo. A busca da aprovação no lento vestibular das peneiras são motivados pelos históricos de bons resultados da seleção e pelos salários cada vez maiores. Os aprovados disputam pelo menos 40 campeonatos de base no país. O internacional lidera o ranking que conta com 66 times. Tanta visibilidade ainda não é garantia de sucesso. Mais de 11 milhões de atletas não têm registro na CBF. Pelo menos 20% dos profissionais sofrem com atrasos salariais. E quem consegue se manter jogando durante todo o ano, já que apenas 96 times das quatro divisões têm calendário para o ano inteiro, sonha com a fama. E quem sabe jogar a Copa do Mundo. Com menos de seis meses para o Mundial, as polêmicas se acumulam. Nenhuma arena nova foi entregue em 2013. O Brasil já iguala os atrasos na Copa da África. Seis cidades que vão receber os jogos foram reprovadas no grau de transparência dos gastos públicos. A matriz de responsabilidade, que busca garantir um legado pós-Copa, também passou por mudanças. E mesmo com a retirada de obras, o governo não reduziu as vantagens dos financiamentos públicos para as construções. Em meio ao jogo de favores e poder, ficam os torcedores. E por falar em torcidas, os grupos organizados que surgiram na década de 40, fizeram de 2013 o ano mais violento do futebol brasileiro. Desde 1988, 155 mortes foram registradas. A Polícia Militar também faz parte da estatística. A Câmara dos Deputados também faz uma enquete para saber se os internautas concordam ou não com o aumento de penas para torcidas organizadas que promoveram tumultos ou atos violentos em eventos esportivos. Muito bem, foi dada a largada para as participações pela internet. Você que está em casa pode acessar agora o twitter.com, o facebook e o site do Canal Futuro. Os contatos já estão na sua tela. Envie perguntas para os nossos convidados que serão apresentados nesse momento. Comigo aqui no estúdio, Maurício Moura, ele que é professor de Sociologia dos Esportes no programa de mestrado na Universidade Salgado de Oliveira, Universo, e também professor aposentado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ao meu lado, Luiz Léo, ele que é jornalista e professor de Marketing Esportivo da PUC do Rio e também agente esportivo. E Pedro Trengraus, ele que é consultor da ONU para a Copa 2014 e também coordenador acadêmico de cursos na Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio. Meus caros, muito boa noite. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Um dos nossos convidados que também participará pela internet é o Paulo André, zagueiro do Corinthians. Nesse momento, a nossa produção está tentando retomar o contato com o Paulo André, que representa aí um dos movimentos novos que surgiram no ano de 2013 sobre direito trabalhista, sobre regularização de direitos, calendários, benefícios para jogadores das séries A e B, que é o Bom Senso Futebol Clube. Daqui a pouquinho, a gente vai tentar retomar o contato com o Paulo André para ele participar do programa conosco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite. Obrigado mais uma vez. A gente está aí, então, há seis meses de um dos maiores eventos esportivos. Há cinco meses, na verdade. Cinco meses agora, né? Cinco meses do início. Do início, né? Em junho, meados de junho, dia 13 de junho, teremos o jogo de abertura lá no Itaquerão. Seleção Brasileira enfrentando, salvo engano, a Croácia, o primeiro jogo, né? Isso. E a gente sabe que não quer rever o que aconteceu na final de 1950 contra o Uruguai, mas deixado o passado romântico de lado. Queria ter de vocês um pouco sobre uma reflexão sobre o que a gente está propondo nesse programa, que é tentar entender o futebol como mercado, como evento, como instrumento antropológico num país como o Brasil. Maurício, a gente viu ali que 11 milhões de atletas não têm registro na Confederação Brasileira de Futebol. É um estado inteiro, né? Um estado do Rio de Janeiro e seus arredores com um pouco mais de habitantes. É muita gente que não vive a realidade da elite e que está aí precisando de investimento. É muita gente. E dos federados, daqueles que têm contrato efetivo e consistente, não chega a 10% o número de atletas profissionais de futebol ganhando de 10 salários mínimos para cima. Nós temos percentuais enormes, até um ou até dois salários mínimos. O que mostra que essa ilha da fantasia, que gera muitas vezes movimentos em famílias, em crianças, em torno do futebol, isso é uma realidade para uma minoria. É uma minoria. Uma minoria, repito. Agora, é importante saber o seguinte, o futebol é um grande patrimônio da cultura coletiva brasileira. Talvez seja o nosso maior patrimônio. E por isso deveria ser tratado de outra maneira. Com uma gestão mais profissional, mais consistente, com uma perspectiva cultural que dê ao futebol o lugar efetivamente que ele tem que ter na realidade brasileira. E, há cinco meses do início do maior evento futebolístico do mundo, nós esperaríamos que as medidas, que os projetos e que especialmente o legado imaginado e desejado já estivesse mais adiantado, mais em andamento. Estamos muito atrasados. Eu acho que estamos atrasados em vários níveis. inclusive o que falamos, o que a reportagem falou muito bem em relação ao problema da violência. O ano de 2013, nós fomos bicampeões mundiais de mortes de torcedores, comprovadamente mortes por conflito de torcidas organizadas. Um título que ninguém gostaria de receber, né? Pois é, 30 mortes de jovens e 2013 isso. E 2012, 23 mortes, quer dizer, um aumento de quase um terço. E os planos e programas de segurança não são nacionais, são pontuais e, portanto, estamos a desejar em muitos aspectos. Pedro, boa noite. A gente estava falando aqui agora há pouco, antes do programa entrar no ar, sobre a dificuldade que o Estado brasileiro, que a própria sociedade brasileira, tem em discutir o futebol como fenômeno. E não só falar sobre as rodadas dos campeonatos, a própria seleção brasileira, que são aí motivo de orgulho, de romantismo, de paixão do próprio torcedor. O que falta para o país considerar o futebol um evento que fale sobre economia, sobre cultura, sobre mercado, sobre educação e cidadania, num nível que ele merece? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, falta justamente essa visão global do futebol como parte da sociedade. O futebol é um fenômeno que faz parte da sociedade e que sofre com as mazelas sociais que nós também sofremos. A questão da violência que você acabou de citar, ela é uma questão social brasileira. A gente tem um problema gravíssimo de violência, de mortes no trânsito, de mortes por violência, vítimas de armas de fogo. Nós temos o futebol, na verdade, como mais uma vítima dessa violência generalizada que o Brasil enfrenta justamente porque as políticas públicas de segurança não são tão eficientes como elas precisariam ser. Então é preciso entender que o futebol faz parte do Brasil e sofre também com esses problemas. Eu vi agora no VT, que passou, justamente a reflexão sobre a matriz de responsabilidade da Copa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque as obras da matriz, elas não tinham nada a ver com a Copa. Além dos estádios de futebol, tudo mais que estava na matriz tinha a ver com a infraestrutura do Brasil. A melhoria nos aeroportos, com ou sem Copa, já é necessária. Nós precisamos. A melhoria no transporte público, nós precisamos. Então, quando o vídeo diz que mesmo sendo retiradas da matriz da Copa, as obras ainda contam com todos os recursos que contariam se fizessem parte da matriz, nós temos que enxergar com bons olhos, porque são obras de infraestrutura necessárias para o Brasil que continuam como prioridade para o governo. Que ganham uma aceleração a reboque dos eventos que demandam uma ação a curto prazo. A revisão periódica da matriz de responsabilidade vem acontecendo justamente porque o governo não quer manter na matriz obras que não conseguiram ser concluídas a tempo da Copa do Mundo. Mas com ou sem Copa, nós já precisávamos dela. Para não ficar mal no relatório, né? Essa pergunta até que o Edivaldo Monteiro, obrigado Edivaldo pela sua participação, ele faz pelo Facebook. Qual foi o investimento próximo realizado para a Copa do Mundo no que diz respeito aos estádios? A gente sabe que o Maracanã custou mais de um bilhão de reais, outras arenas. Dá para se ter uma noção nas 12 cidades-sedes de quanto foi o investimento para estas construções? A ponto de responder a pergunta do Edivaldo. Dá sim, o investimento foi de cerca de 7 bilhões de reais. E um investimento comparado com os outros estádios da Copa do Mundo, da África, do Sul e do Japão, que não, esse investimento não distorou das demais. Quer dizer, a média por assento ficou em 5 mil dólares, semelhante à média de assentos da Copa do Mundo da África e da Copa do Mundo do Japão. Inclusive, houve dois estádios, tanto na Copa da África quanto no Japão, que foram mais caros do que os estádios brasileiros. O Wembley custou três vezes mais do que o Maracanã. Então, os nossos preços não estão muito distantes daquilo que se pratica no mercado internacional. E o Brasil, que hoje é uma das dez maiores economias do mundo, aliás, disputamos com a Inglaterra ali o quinto lugar, tem condições de ter estádios em padrões internacionais. Mas não está distante, mas ficou num patamar caro, né? Porque, distante ou não, existem outras arenas na Europa, inclusive, que foram construídas com um valor substancialmente menor do que muitas das arenas desta Copa, não? Não. Vamos lá. Primeiro é o preço médio por assento. Preço médio por assento de 5 mil dólares, semelhante ao preço médio por assento da Copa do Mundo da África do Sul e da Copa do Mundo do Japão. Então, não ficou mais caro. Essa é a primeira constatação. Segundo, ora, se nós temos o estádio mais caro do Brasil foi três vezes mais barato que o Wembley, também não está tão caro assim. Agora, nós temos que comparar maçã com maçã. Há estádios muito mais baratos na Europa, assim como há estádios muito mais baratos no Brasil. Agora, os estádios, eles são algo muito importante, não só para o futebol no país. Alguns deles são, na verdade, uma chance de entretenimento de qualidade para comunidades, para populações que não tinham opções de entretenimento, como terão agora. Brasília, por exemplo, não só levou os jogos com maior média de público e renda do Campeonato Brasileiro desse ano, sem ter time jogando na primeira divisão, como entrou num circuito de shows internacionais que leva para a cidade entretenimento de qualidade que não havia lá justamente porque não tinha esse espaço. Isso aconteceu não só com Brasília. Nós tivemos uma turnê do Paul McCartney recentemente que não passou por Rio e São Paulo. Nós não poderíamos imaginar isso em outra época. trazer a bola, então, para a gente bater bola com o Luiz Léo, nosso terceiro convidado. Concorda com as afirmações do Pedro, no sentido de custo dos estádios, comparando ali, como ele falou, Maçã com Maçã, o estádio do Maracanã comparado com o Emblai? Boa noite para você. Boa noite. Eu concordo, em parte, porque, na verdade, a gente tem que considerar que a realidade brasileira é diferente dos centros europeus. Então, os equipamentos que a gente está recebendo agora para a Copa do Mundo vão ocasionar um fenômeno que já passaram outras sociedades economicamente mais envolvidas, que é uma inevitável alitização dos acessos. Então, esse é um percalço que a gente vai enfrentar que tem um impacto cultural. O futebol no Brasil é mais do que um patrimônio inestimável. E as pessoas que frequentam estádios de futebol brasileiro, elas vão, em alguma medida, se as políticas, que as agremiações, que as instituições esportivas não modificarem o cenário, que se evidencia isso, não permitiram o ingresso das populações menos abastadas a esses espaços, elas vão ficar privadas. O que, do ponto de vista do mercado, é uma realidade assimilável. Quer dizer, existem outras formas de acesso para as pessoas a esse espetáculo esportivo, a internet está crescendo, tem o acesso à TV, mesmo que não seja paga, o rádio, enfim, tem outras vias de acesso, mas eu acho que isso precisa ser pensado de forma diferente aqui do Brasil em função da gente ser uma sociedade. Não há dúvida que, na última década, a ascensão de brasileiros a um determinado patamar de consumo foi substancial. Sim, sim, sim. Muitas pessoas saíram da linha da miséria, da pobreza e ascenderam a classe média. Mas há um passivo no país de 200 milhões de habitantes de outras pessoas que não conseguiram fazer isso. Em algumas dessas arenas, onde, evidentemente, não há público de futebol também formado, se quer para que esses espaços possam ser, algumas desses estádios possam ser devidamente ocupados. E aí, concordando com o Pedro, esse ciclo se fecha levando a oportunidade de entretenimento, para além do futebol, a esses espaços, que são os eventos culturais, os shows, enfim, a música, que aí é uma outra forma de viabilizar o equipamento. A gente já vai voltar a esse assunto para passar de novo a palavra para o Pedro. Deixa eu conversar um pouco com o Maurício para a gente falar um pouquinho de sociologia. A gente está vendo aí também que a legislação mudou, a proteção aos adolescentes está ali sendo prevista na regulamentação de transferências de jogadores. A gente está aí em plena ascensão à atividade da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maurício, como é que você entende aí a posição do Estado brasileiro para regular a transferência de jogadores, para proteger adolescentes que estão ali no final daquela fase em que ele abdica da escola para investir no sonho? E o que vem depois disso para esse maravilhoso mercado do futebol para alguns e nem tanto maravilhoso para muitos outros? Essa é uma das áreas consideradas estratégicas e, a meu juízo, privativas do Estado. Essa proteção, a legislação, o controle, esse mercado não pode ficar entregue aos agentes, à iniciativa privada, porque aí é meio como colocar a raposa tomando conta das galinhas. Há solução para isso, nessa estrutura mercadológica e financeira já instalada? Há solução para isso, sim. É preciso haver maior fiscalização, é preciso haver maior acompanhamento e, acima de tudo, aplicação das leis que já existem. Porque nós temos uma boa legislação esportiva. Pode ser melhorada e deve ser melhorada, mas o problema maior do Brasil é geral, não é? Quando se trata de violência, por exemplo, nós temos o trânsito que mais matou no mundo, em 2012, que é a última estatística levantada, que foram 42 mil mortos. Agora, nós estamos... Um índice digno de guerra, né? Digno de guerra, a ponto que existe hoje um programa da ONU, junto com a gabinete da presidenta da República, que o representante brasileiro é o Emerson Fittimaldi, no sentido de campanhas de educação, no sentido de minorar isso. Então, na verdade, a questão da legislação no Brasil, em geral, e a futebolística idem, ela é boa. A questão é a impunidade, é a falta de aplicação da lei. Vou estender a pergunta a todos. Qual é o papel da CBF nesse sentido? Nós temos aqui uma declaração do Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, sobre a formação de atletas. Ele minimizando ali um pouco o papel da própria Confederação Brasileira. Abre aspas. Não somos formadores de atletas. Nós pegamos os atletas formados nos clubes e ficamos com eles lá treinando para campeonatos por semana. 15 dias. Os grandes formadores são os clubes, não a Seleção Brasileira. Em contrapartida a isso, seleções talvez mais competentes nos últimos anos, como a Alemanha e a Espanha, salvo campanha das últimas Copas, das Ligas Europeias e Campeonatos Mundiais, tiveram resultados importantes a partir de trabalhos nas categorias de base que tiveram, sobretudo, a Confederação Nacional desses países atuando. Como é que vocês veem e entendem esse... Eu não vou chamar de paradoxo porque é difícil comparar maçã com pera, mas comparando ali a eficácia da formação tendo o resultado agora da Alemanha e da Espanha e os desafios para um país de 11 milhões de atletas de futebol sem registro na sua confederação. Qual é o papel da CBF nisso tudo? O Ney Franco, que foi técnico das divisões de base da Seleção Brasileira... Também foi convidado para participar desse programa, mas não teve agenda para nos atender nessa época. Que pena, que é uma excelente pessoa. E ele teve uma iniciativa de tentar conciliar esse problema, de uma má formação dessa base, enfim, das agremiações que não conseguem formar, qualificar esses quadros. E mais do que formar bons jogadores de futebol, formar seres humanos, que possam desempenhar uma atividade esportiva e a partir dali seguir uma vida, enfim, com outra direção qualquer. Isso foi interrompido. A declaração do Felipe acaba indo numa espécie de contramão. A CBF tem, sim. Por isso que eu digo, é muito cruel o que eu acabei de falar, mas com essa filosofia já instalada, é claro que a fiscalização é necessária. Mas é difícil acreditar que ela vai acontecer. Mas a CBF tem que assumir esse papel, ela tem responsabilidade, sim, nessa formação. E essas pessoas que estão militando no esporte, elas precisam entender isso de uma vez por todas, porque esses valores estão indo embora muito mais cedo do que antes. Você comentou que a CBF tem que entender e tem jogadores militando nessa questão. A gente está aí com um movimento que surgiu em meados do ano passado, que é o Bom Senso Futebol Clube, capitaneado pelos atletas mais experientes da Série A. Um deles está aí tentando manter contato conosco, que é o Paulo André, do Corinthians. Também teve o Sidorff, do Botafogo, o Alex, do Curitiba. Pedro, falando sobre direito trabalhista, falando sobre estrutura, a relação que a CBF tem com a rotina do calendário nacional, com as petições que estão sendo feitas, que são, entre outras, uma pré-temporada com uma certa margem de manobra ali, de talvez 20, 30 dias, uma responsabilidade fiscal, que é assim, 20% dos atletas convivem com atraso de salário, e aí, entre outras petições que não me vêm à memória agora. Como é que se analisa esse tipo de petição para o ano de 2014, em que o próprio Bom Senso Futebol Clube alerta com possibilidade de greves? Bom, em primeiro lugar, eu queria voltar na questão da formação, porque a formação de um jovem, de um adolescente, ela não é uma formação de um atleta puro e simples. Na verdade, a gente está falando da formação do cidadão. Então, a formação do cidadão, ela é absolutamente um dever do Estado. E, realmente, é o Estado que tem que garantir, pela Constituição, a educação de qualidade para todo mundo, e, realmente, garantir que a atividade esportiva não sacrificará a formação da pessoa humana e do cidadão. Então, a CBF, ela tem que ajudar, ela tem que ser sensível a isso, ela tem que estar trabalhando, enfim, no seu potencial todo para fomentar. Agora, nós não podemos esquecer que a gente está falando, na verdade, da formação cidadã muito mais do que a formação do atleta. Sobre a questão do calendário, essa é uma questão muito importante, porque, na verdade, é a razão de ser da CBF e das federações, que nascem justamente para promover competições entre os clubes, que são, na verdade, as entidades de prática esportiva. A CBF e as federações são entidades de administração. Elas administram o esporte, tratam das regras, tratam dos registros, mas regras e registros são importantes para a realização de competições, porque só há competição com as mesmas regras e só há competição com os registros em igualdade de condições para as equipes poderem disputar. E aí, nós temos um problema crônico no Brasil, que é justamente a falta de atividade para a base da pirâmide do futebol brasileiro. Apenas 100 clubes no Brasil têm atividade o ano inteiro. Os outros, que, na verdade, são 783 clubes... 100 clubes, a gente consegue resumir ali, num grosso modo, Série A, B, C e D. Chega na D? Chega, também tem atividade o ano inteiro. Aliás, conseguindo se sustentar financeiramente? É uma minoria, não tem o ano inteiro, é uma minoria que tem o ano inteiro desse ano. A comparação é a seguinte, são 783 clubes de futebol registrados na CBF. Desses 783 clubes, 683 jogam, em média, 4 meses por ano. 4 meses por ano... Ora, nós não temos atividade para essa quantidade imensa de jogadores, de comissão técnica, de profissionais... E que, muitas vezes, tem outras profissões nos outros meses do ano. Na verdade, a profissão dele não é jogador de futebol. A profissão dele é outra coisa. É o contador, é o pedreiro, é, obviamente, o enfermeiro. É o terço do ano que ele vai fazer. Me preocupa um pouco. Aliás, o movimento Bom Senso é um movimento muito interessante. Primeiro, ele evidencia uma crise de representatividade nas estruturas do futebol brasileiro. Por quê? Porque existe um sindicato dos atletas. Um sindicato dos atletas que deveria representar a categoria e ser o veículo de defesa desses interesses. Onde está o sindicato nessa história? Então, por um lado, evidencia essa crise de representatividade. E, por outro lado, abre-se uma possibilidade de anarquia nas relações que, realmente, é muito perigosa para a estrutura. Não só do futebol, mas do país como um todo. Até porque a gente não vê muito as representações dos sindicatos nas discussões. A gente tem ali o SCJD, tem membros no pleito que decidem as questões. Mas, no dia a dia, se você for parar para perguntar para os torcedores, acho que eles não têm ali tanto conhecimento sobre a atuação dos sindicatos. Nas principais discussões. A categoria não é foco. Obrigada. Há sindicatos e há uma federação nacional, mas que não tem uma grande representatividade. Inclusive, o movimento do Bom Senso Futebol Clube, eu ouvi uma entrevista no final do ano passado, o Paulo André, em que ele declarava isso, que a ideia do movimento era avançar para se articular com as entidades representativas. E o outro movimento que eu acho muito interessante nessa linha e que alcança diversas outras modalidades é o Atletas para o Brasil, ou pelo Brasil, está me fugindo agora o termo, exato, que é liderado pela Ana Mouser e pelo Raí. Atletas pela cidadania. Tiveram até uma reunião recente com o governo federal. Isso. E que, justamente, eles procuram fazer esse trabalho. Primeiro, o trabalho tem que ser de âmbito nacional. Ele não pode ser, como essas coisas do Brasil, números reluzentes em realidades indigentes, que é a formulação do senador Cristóvão Buarque. Estamos vivendo muito isso no país. A hipocrisia dos números. Incorporamos não sei quantos milhões ao consumo, mas a maioria está inadimplente. Temos carros ricos, lindos, não são mais as carroças da época do Collor, mas temos o trânsito mais violento do mundo. E por aí vai. Eu acho essa formulação muito interessante. Números reluzentes em realidades indigentes. E o futebol expressa também isso. Não só nas relações trabalhistas, como nas relações, em geral, do futebol. Segurança, transporte para torcedor. Vivemos o problema da mobilidade urbana. Em todos os grandes estádios brasileiros, eu viajo muito por aí para pesquisa, todos os torcedores reclamam do problema de transporte. Todos. Isso é geral. Pedro. E essa discussão do calendário, então, não pode ficar restrita às questões dos clubes que têm atividade o ano inteiro e querem um período a mais para fazer uma pré-temporada, uma excursão. Na verdade, essa discussão do calendário, ela precisa começar pela base da pirâmide. E aí sim, discutir esse conjunto todo. Porque poucas vezes nós vemos a discussão começar por esse príncipe. Mas como tornar a base da pirâmide economicamente atrativa para fazer força frente à discussão? Fazendo uma análise muito prática. Porque, novamente, por uma questão de oferta e procura, nós estamos falando aqui também de economia. Como, praticamente, tentar fazer da base da pirâmide um motivo para essa tomada de decisão? Bom, em primeiro lugar, se houvesse atividade o ano inteiro para esses 683 clubes de futebol no Brasil, haveria a geração de 600 milhões de reais por ano na economia brasileira. A geração de 30 mil novos empregos. Então, a gente está falando aqui de algo que deve interessar ao governo. O governo tem que realmente exercer o seu papel para fomentar as atividades, não só esportivas, mas econômicas, e garantir o seguinte. Imagina, quando a gente fala de campeonatos estaduais, e muitas vezes se coloca nos campeonatos estaduais a culpa pelo calendário do futebol brasileiro ser como ele é. Isso é uma grande injustiça. porque, primeiro, na Série A, nós não temos 10 estados representados ali. Então, não existe aquele conflito do time jogar muito, porque não tem. Dos 27 estados, menos de 10 estão na Série A. Aliás, metade dos times da Série A sempre foram do Rio e de São Paulo. Quer dizer, é um campeonato Rio e São Paulo, porque o resto tem um daqui e um dali, mas o Brasil não está ali. A gente vê, tivemos baixas no último ano, depois a gente fala sobre isso. Ainda não. Deixa eu só te interromper, Pedro. A gente já está conseguindo fazer o contato com o Paulo André. Eu vou fazer um intervalo rápido agora, para a gente conseguir confirmar esse contato com o zagueiro do Corinthians, um dos líderes do movimento Bom Senso Futebol Clube. E, já, já, a gente volta para continuar o Sala Debate sobre futebol no País da Copa. Aguarde só um instante.